Alhamdulillah, salallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in El imam al-Bukhari lhe citou no sahih, no livro, a forma que o profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam praticava a oração Nesse livro agora, nessa parte, nesse capítulo, nós iremos falar sobre os detalhes de como o profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam Praticava a oração, porque o profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam, ele disse para os seus companheiros Orem da maneira que vocês me viram e virem orar Ou pratiquem as orações da maneira que vocês me veem praticar a oração Os companheiros do profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam Viram o profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam rezar e passaram para nós os detalhes ou a forma que o profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam rezou Nós não vimos, mas os companheiros do profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam viram e passaram para nós nos hadith Tem o primeiro hadith, que seria a hadith Abdullah ibn Umar Radiallahu anhumma, o companheiro do profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam Ele disse que o mensageiro de Allah levantava as mãos na altura dos ombros quando iniciava a oração O profeta Abdullah ibn Umar, ele passou a maneira que o profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam Fazia, então, levantar a mão quando você falar Allahu Akbar É dessa forma que o profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam Ele fazia e Abdullah ibn Umar, ele passou para nós Dizendo que ele levantava as suas mãos na altura dos ombros Os ulema, eles disseram que ao levantar as mãos, as mãos devem vir até, no mínimo, até os ombros Ou no máximo até as orelhas Não pode ser a menos e nem a mais Essa é uma questão importante que At-Takbirat al-Ihram Você falar Allahu Akbar É um pilar da oração Agora, levantar as mãos é uma sunnah E alguns ulema disseram que é uma obrigação Diferente da de ser um pilar O pilar, se você deixar, você anula a sua oração Agora, uma obrigação, se você deixar, a sua oração é correta Mas você está cometendo um erro E os ulema disseram, em geral, que é uma sunnah Se for deixada, você estará deixando uma sunnah E se for praticada, você estará praticando uma sunnah Agora, qual que é a maneira que nós devemos fazer É levantar, fazer os dedos Juntar os dedos E fazer para frente a sua mão E falar Allahu Akbar Falar Allahu Akbar Dessa maneira Abdullah ibn Umar, ele disse que o profeta Ele levantava a altura dos ombros Quando iniciava a oração Em qual parte também da oração que nós levantamos as mãos Ele disse E quando fazia takbir para se curvar para o ruku'a Quando terminava de recitar o fatiha E outra surata Ele queria descer para o ruku'a Ele fazia Allahu Akbar E descia para o ruku'a E quando se levantava do ruku'a Levantando as mãos também E dizia Semi'allahu niman hamida Rabbana walak alhamd Allah ouve quem o louvar E o nosso senhor O louvor será a ti Essas palavras são faladas quando a pessoa levanta E deve ser falada em árabe Semi'allahu niman hamida Semi'allahu niman hamida Que Allah ouve aqueles que o louvam Rabbana walak alhamd O nosso senhor Os louvores serão a ti Você está falando essas palavras ao levantar do ruku'a E você faz as suas mãos assim Dessa maneira E ele disse E não levantava as mãos enquanto no sujud E nem para ir ao sujud Então a pessoa quando for para o sujud Não levanta a mão E nem quando levanta do sujud A não ser na segunda raka'a para a terceira Quando são três raka'as ou quatro raka'as A pessoa ao levantar Ele levanta também as mãos Essa questão é uma questão importante Que Abdullah ibn Umar Radiyallahu anhu Ele passou para nós Uma das formas que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Mostrou a eles como ele rezava Como ele praticava a oração Então Abdullah ibn Umar Ele nos mostrou Que nós levantamos as mãos Quando iniciamos a oração E falamos Allahu Akbar E levantamos as mãos também Quando terminamos a recitação Iremos para o ruku'a Levantamos as mãos E nós iremos para o ruku'a E levantamos as mãos Quando nós voltamos do ruku'a Para falarmos Então essas três posições Ele disse E o profeta não fazia o mesmo Quando ia para o sujudo Então ele disse para nós Os locais onde nós deveremos Levantar as mãos Quando é a sunna de levantar as mãos Tem o hadith do Abdullah ibn Mas'ud E o hadith do Ali ibn Abi Talib O hadith de Umar ibn al-Khattab Eles passaram uma outra forma para nós Dizendo que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Levantava as mãos somente Quando ele fazia Takbirat al-Ihram Allahu Akbar E levantava as mãos E nas demais posições O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Não levantava as mãos Então nós temos as duas formas Ibn Hazm ele disse Se as pessoas levantarem as mãos Depois que terminarem a recitação E irem para o ruku'a E levantarem do ruku'a Então essas estão praticando a oração Da forma que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Praticava E aqueles que somente levantarem as mãos Na takbirat al-Ihram Não levantavam Depois que terminavam a recitação Ou levantarem do ruku'a Essas também estarão praticando a oração Da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Praticou Então ambas as partes Todos os companheiros Quando viram o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Passar a eles A maneira que ele praticava a oração E eles passaram para nós São sunnah Porque o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Às vezes ele fazia dessa maneira E outras vezes ele fazia de uma outra maneira Em relação a levantar as mãos Então as pessoas que levantam as mãos Ele tem um hadith autêntico E aquelas também que não levantam as mãos Eles tem um hadith autêntico Só que todos eles Falam sobre a questão de levantar as mãos No takbirat al-Ihram Ou no início da oração Quando você fala Allahu Akbar Você levanta dessa maneira E as demais posições Isso dependendo de cada sahabe Como ele passou para nós E todas são corretas Esperamos que Allah subhanahu alayhi wa sallam Nos ensine aquilo que nos beneficia Nesse mundo e no outro mundo Salallahu alayhi wa sallam Alayhi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin